Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar de 7 momentos mais difíceis em jogos que são mais ou menos recentes aí. Que deixou você de cabelo em pé, pelo menos a primeira vez que você passa, você passa um certo sufoco. Pois é, então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, clica no link aí na descrição para participar, para ganhar um Playstation 5 e vamos nessa. Divinity Original Sin 2, esse jogo, para mim, ele é bem hardcorezinho, ainda mais se você não está muito acostumado com esse gênero. Ele possui um jogo de combate tático e diversas formas de você abordar o jogo. Esse daqui é aquele RPG, né, que você tem diversas formas de você solucionar uma coisa, de você passar na lábia, enfim. Mas existe um momento do jogo, uma quest, que se chama On The Rope, que você tem que resgatar um personagem ali, que é um dos momentos mais tensos desse jogo. Bem, como esse jogo aqui te dá diversas formas, é possível você evitar a parte difícil. Entretanto, acaba que você não evita muito, ainda mais se você acaba jogando isso aqui às cegas, você ativa a parte difícil. O personagem que a gente vai resgatar, né, ele tem os poderes e simplesmente ele acaba ativando isso daí. E ele acaba invocando um monte de bolha de óleo ali, que vai vindo no mapa, parece que é até infinito, vem muita bolha ali. Então você enfrenta o inimigo que prendeu ele ali, os inimigos, e também essas bolhas de óleo, que eventualmente acabam espalhando fogo por todo o mapa. Mano, essa luta aqui parece que é infinita, parece que não acaba. Se você chega aqui um pouquinho ali, level mais baixo, é sofrimento total. Eu nem lembro 100% como eu passei disso aqui na época, eu sei que eu fiz uma gambiarra ali pra fugir e tal, que eu não podia nem passar perto por aquela área ali, que se não ativava a luta, e era um sofrimento, que era muita bolha. Eu sei que eu deixei o Gridion falecer, que era o personagem que era pra salvar, foi intenso demais. Mas existem formas ali de você passar isso aqui, teleportando ele, por exemplo, e ele não perde o controle, e aí você não ativa essa parte da luta que vem essas bolhas. Mas no geral, mano, você só vai ver aquele mapa todo ali pegando fogo, e sua party começar a cair de um a um, e você fala, meu Deus, eu perdi o controle do que é pra fazer aqui. E você reseta o save, você volta ali pra tentar de novo, porque é muito tenso essa parte. A Plague Tale Innocence, ele é um jogo tranquilo de você jogar, assim, você não trava em muitos momentos, tá, você pode até falecer e voltar ali, mas você não fica travado ali. Ele é um jogo que tem uma praga de ratos em você, né, que meio que controla, você utiliza ali o ambiente, o stealth, né, pra você passar de diversos trechos, de diversos inimigos, desafios, ela usa, tipo, um estilinguezinho pra tacar as pedrinhas nos inimigos e tal, né. É um jogo, assim, que a personagem é bem frágil quando ela é descoberta pelos inimigos, então você, a maioria do tempo, tem que estar eliminando os inimigos o mais rápido possível, né. E, entretanto, existe um trecho que tem uma carroça, né, uma carruagem, e um personagem fica empurrando essa carruagem, do outro lado ficam vários arqueiros, então você fica atrás da carruagem, você não tomar nenhuma flechada no popô, né, nenhuma flecha no joelho, e aí é você passar dessa parte, senão você vai falecer muito fácil. E aqui que é o tenso, o momento mais tenso de todo, que eu tentei mais de cinco vezes aqui. Mano, eu tava frustrado com essa parte. É uma parte pequena, mas que ela é o suficiente pra arruinar o seu dia. Porque, né, eles ficam empurrando a carruagem, você fica ali escondido, só que nesse meio tempo também vão vindo outros inimigos. E a Alicia, que é a personagem que a gente joga, né, ela tem uma mira meio troll quando os inimigos estão em movimento. E os bichos vão vindo e você tem que eliminar eles o mais rápido possível. E às vezes você erra, assim, se você errar uma certa quantidade ali a acertar os inimigos, mas não, o suficiente pra você falecer. Você vai falecer com o golpe, você vai ter que voltar ali de novo pro início da parte da carroça. É muito frustrante, justamente porque a mira dela não funciona muito bem, e vai vindo inimigos em várias direções e você tem que ser muito rápido. Então essa parte você meio que passa no decoreba mesmo, senão não vai, mano. Bem, como estamos falando de jogos meio atuais, por que não Resident Evil 4, a partezinha da cabana clássica e maravilhosa, né? Essa parte, nas primeiras vezes, nas segundas e terceiras também, quando você passa, ela é um dos momentos mais complicados do game. Principalmente se você não está utilizando as munições já infinitas e tal, né? Se você está jogando ali de boinha, como se fosse a primeira vez, né? Com as arminhas que o jogo te dá naturalmente, sem nada extra aqui. E aí fica muito tenso essa parte, né? No clássico, no remake, ela continua tensa pra mim. Inimigos vão vindo de todos os lados, né? Você precisa meio que achar uma posição pra você ficar melhor ali. E ainda assim, dependendo, você não consegue se for nos modos mais difíceis. Depois vai pra parte de cima, e aí vem cabeça de minotauro e tal. Quando você começa a manjar um pouco de onde spawn nos inimigos, você começa a se planejar um pouquinho mais, mas ainda assim, é bem complicado e requer que você, minuciosamente, saiba o que está fazendo nessa parte. Ainda mais nas dificuldades mais altas. Senão você vai falecer diversas vezes. Path of Pain, do Hollow Knight. E eu não quero nem ver o que eles vão aprontar no Silk Song se tivesse as sessões de parkour extremamente complicadas. Path of Pain, né? No Hollow Knight, que é um jogo de Metroidvania, onde você consegue diversas habilidades pra você ir passando obstáculos e tal. E isso aqui é o supra-sumo do uso das habilidades de exploração do jogo. É um caminho onde você tem na DLC que você desbloqueia no final uma cena extra de... É, um segundo. É só isso mesmo. Pelo menos não é tão ruim a cena, vai. É legal de ver. Mas o caminho é extremamente tortuoso. Como diz o nome, caminho da dor, né? Então não tem como. Você vai passar por diversos obstáculos aqui, milimetricamente calculáveis com o seu personagem. Vai vir na serrotinha ali que você tem que esquivar, passar, bater com o negócio no chão. Mano, você vai utilizar basicamente quase todas as ferramentas ali de movimentação do personagem no jogo. E você não pode errar, né? Se você errar, você volta no checkpoint. Ele é dividido em alguns checkpoints, pelo menos. Você não precisa fazer tudo desde o começo. Mas é extremamente frustrante. Principalmente a primeira parte ali. Mano, você tem que decorar isso aqui. E mesmo decorado, você ainda escorrega e erra alguns momentos. Até você finalmente conseguir passar. E vocês estão vendo de fundo aí um cara que passa sem levar nenhum dano. Porque esses caras aí, esses caras aí não são pessoas normais, né? Mas, é, eventualmente você passa se você for persistente. Mas é extremamente difícil e o nome diz por si só, né? Os esgotos em Elden Ring. Eu acho que a área difícil em Elden Ring, às vezes, é definida pelo level que tu chega lá. Eu cheguei nos esgotos mais ou menos cedo. E essa parte aqui, além dela ter um drop de FPS tosco, Eu acho que a FunSoft adora colocar drop de FPS em áreas de esgoto. Eu não sei porquê isso. Essa parte é muito fácil de você se perder. Tem aqueles inimiguinhos, né? Aquelas gargulezinhas traiçoeiras que te ferram pra caramba. Aqueles inimigos lá amaldiçoados, né? Os homens. Tudo quanto é bicho tosco tem aqui. E ainda assim, é no esgoto que você encontra a melhor parte do jogo. Só que não. Que é a descida para fazer o final da chama. Friend Flame. Que você tem que descer aqueles negócios no verdadeiro parco Assassin's Creed 18. Completamente complicado o conjunto todo deste mapa. Eu acho que pra mim é o trechão aí mais chato de Elden Ring. E olha que tem bastante até outros chatinhos, como Farazola e tal. Mas eu acho que nenhum superou tanto os esgotos em Elden Ring pra mim. Zelda Tears of the Kingdom tem um dos itens mais icônicos que tu pode pegar no game. Que é a Majora's Mask. Do Zelda Majora's Mask. É fenomenal este item aqui. E muito da hora de pegar. Embora ele não seja extremamente forte nem nada do tipo. Pra pegar ele, talvez seja um dos momentos mais complicados do jogo de você fazer. Isso porque você precisa passar por um desafio pra poder liberar o baú aqui. E o desafio é enfrentar nada mais nada menos que 5 Linneus. Que são basicamente o inimigo mais forte do jogo. Ou um dos inimigos mais fortes do jogo. Eles vão vindo em escadinha. Vai vindo mais fraco. Até vem aqueles mais acinzentados que são bem fortes. E cara, é uma parte extremamente problemática e difícil. Você tem que estar muito bem preparado. Upado pra conseguir passar bonitinho isso aqui. Derrotando Linneum por Linneum. E dá uma canseira ali. Você pega a máscara e fica até alegre. Fala, beleza né. E o pior que o item não é tão forte assim não. Só é nostálgico ainda. Tem isso. Um dos jogos mais difíceis aí já criados é o Sifu. Com certeza né. É um jogo ali de luta de Kung Fu e tal. Onde você falece. Você vai ficando mais velho. Até chegar o momento que você fica tão velho. Que você precisa voltar o jogo né. É um jogo que você precisa tentar jogar o máximo de vezes. Sem você perder a sua vida. Pra no final você chegar bem. Porque tudo é carregado nas próximas fases. Entretanto, existe um trecho no Sifu. Que eu lembro que me irritou profundamente. Que é o caminho até o boss número 4 do jogo. Que é a Jin Fong. Caraca o chinês tá em dia maluco. Essa chefe ela nem é tão difícil. Mas a questão é o caminho até ela mesmo. Como você vai falecer pra ela algumas vezes. Você vai repetir aquele caminhozinho ali. E especialmente dois inimigos né. Que é uma ninja. Que usa a mascarazinha lá. Que ela pode ser muito difícil. E uma outra inimiga que ela usa um bastão. Mano, essas duas lutas aqui. Elas são muito tensas. E elas podem simplesmente virar muito jogo pra você. E você chegar muito ferrado no boss. Por causa desses dois inimigos. Então o meu estresse nesse trecho. Era mais com os inimigos do que com o próprio boss. Porque eu chegava muito quebrado ali. Por causa desses inimigos. Pois é. Então eu acho que é o trecho mais tenso do Sifu aí. Mas dá pra gente considerar talvez até o jogo todo né. Mas enfim. Esse aqui é o que me impacta mais. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. E tchau.